Música Preciso de Ti Preciso do Teu perdão Preciso de Ti Quebranta meu coração Como uma coxa Anseia por águas Assim tenho sede Como terra seca Assim é minha alma Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso rir Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Não posso esquecer O que fizeste por mim Como alto é o céu Tua misericórdia sem fim Como um pai se compadece dos filhos Assim eu sei Assim eu sei que Tu me amas Afasta as minhas transgressões Preciso de Ti Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Não vale a pena Escuta o meu clamor Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Distante de Ti, Senhor Não posso viver Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Minhas lutas vêm tentando Me afastar de Ti Frieza e escuridão Procuro me cegar Mas eu não vou desistir Ajuda-me, Senhor Eu quero permanecer Contigo até o fim Distante de Ti, Senhor Distante de Ti, Senhor Não vale a pena existir Não vale a pena existir Escuta o meu clamor Mais que o ar que eu respiro Mais que o ar que eu respiro Preciso de Ti Estar de Ti Estar de Ti, Senhor Estar de Ti, Senhor Não pode ir Não vale a pena existir Estar aqui É só tal meu amor Mas que o ar que eu respiro Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti